Estou aqui no Puerto Tres Puentes, em Punta Arenas, e vamos partir para Povenir, 11.600 pesos chileno, que dá mais ou menos uns 50, 80 reais, sei lá. Vou ver aqui. E aí pessoal, aqui estamos em Punta Arenas, saindo da embarcação aqui. Tem algumas pessoas de moto aqui, conhecer meu novo amigo. Oi amigo, onde você está, amigo? Eu sou Peter, de Hamburg. Ah, da Alemanha, sim? Sim. Ele é da Alemanha, está rodando com a sua KTM. Nós nos conhecemos aqui, no Carban. Você gosta de viajar? Sim, muito obrigado. Eu estou no 11... Eu não entendi o que ele falou. No 11 de novembro. E o meu... Quantas vezes? 3 meses. 3 meses. E eu vou voltar no 16 de februário. No 17 de februário. Eu vou voltar. Meu aeroporto e meu navio de Valparaído vão para a Hamburg. Ah, ele está fazendo uma trip geral aí. Já tem há 3 meses. Está rodando com a sua KTM. E aqui embaixo também tem um pessoal de BMW lá. Mas ele está meio isolado lá, com a esposa e tal. Bacana o barcão aqui, hein? Vamos nessa. Duas horas de... BR Bolt. É legal que a gente aqui encontra muitas pessoas bacanas e tal. Esse pessoal veio da China. Where are you from? China. China. How long time? 22 days. 22 days. 22 days? Ah, very good. I'll go to Antarctica. Very good. Nice to meet you. Nice to meet you. China. Where are you in China? Shanghai. Shanghai. I'm from Brazil. Ok. Ok. Say hello to Brazil. Hello Brazil. Hello Brazil. Hello Brazil. Ok, my friends. My new friends. Everybody here is your friends, yes? Yeah. or us are my friends, yes? There you are. If you wanna learngl 마 wander, it will do it for you. To the Archivist. Oh hell. There you go. Oh hell hell. We have earned the plane to win you Here we are. and you love guns against us. Oh hell hell hell. We have nice guns against us. Legenda Adriana Zanotto